E aí pessoal, tudo tranquilo? Deus abençoe a todos nós E continue se inscrevendo, tá certo? Compartilha, dá um like Comenta aí, pergunta alguma coisa De repente aí eu sei, já passo pra você Faço um vídeo explicando Ativa o sininho, tá certo? Porque na hora que chegar a notificação dos vídeos Aí o YouTube avisa, tá certo? E vamos que vamos, tá certo? Muito obrigado aí De R$19.900 Amigo, graças a Deus, né? Tamo junto aí, viu? Ó, vou passar aqui uma pequena dica Que eu tô vendo direto aí, os caras desencarretando máquina Eu não tô numa máquina Mas vou explicar a posição da lança, tá certo? Pra você for descer de uma carreta De uma rampa Em qualquer lugar que você for descer Tá? Pra você não perder A estabilidade da máquina, tá certo? E nem perder a movimentação Que você pode adquirir com a máquina Perder o movimento da máquina Que às vezes você vai fazer um determinado tipo de operação E se você não tiver noção do que você tá fazendo Termina sendo um acidente E já aconteceu vários acidentes que eu vi aí Por conta de o cara não colocar a lança correta no lugar certo É a distância, né? A distância da lança aí O ângulo certo da lança Tá certo? Aqui eu tô em cima de um barranco Beleza? Falei uma escavação aqui, ó Aí pra colocar a areia aqui Depois, né? Jogar a areia pra cá Falei uma escavação Vai na parede pra areia A areia vir pra cá, certo? Ele vai botando aqui ali Vamos explicar aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo É igual aquele que eu tava fazendo lá Aí a areia vai por ali, né? Aí tá caindo ali naquilo Só que agora a gente vai adiantar mais pra cá Eu vou fazer essa limpeza Vou tirar esse mato aí e tal Pra areia vir, cair pra cá Certo? Aí eu tô fazendo aqui pra areia não voltar pra dentro do rio, né? Vai lá no rio Esse é o rio que passa, corta dentro Passa na minha cidade Aqui dentro da minha cidade Tá certo? Passa aqui dentro da minha cidade É o rio São Miguel que dá nome à cidade Certo? São Miguel dos Campos aqui é Lagoas Então esse rio passa aqui dentro da cidade A cidade é pra cá, tá? Depois eu mostro pra vocês ali Onde é que fica ali Aqui pertinho Beleza? Então vou logo passar aqui É... Vai descer de algum lugar De rampa Principalmente rampa de carreta Tá certo? De encarretar Ó Não coloca a lança lá na frente assim não Ó Certo? Não coloca lá na frente assim não Pra descer de carreta Primeira coisa que acontece Com o cerrado de carreta Se você coloca a lança lá na frente Quando você vai Vai aqui Que tá naquela Naquele degrauzinho ali Pra descer aqui Na quina aqui A máquina dá uma balançadazinha Se a lança tá lá na frente Ela fica assim ó Então ela tá pesando Ela puxa a máquina Certo? Ela puxa a máquina Eu vi vários vídeos agora Esses dias aí Os caras desencarretando Máquina com a lança lá na frente Tá certo? Aí ela faz isso ó A rampa tá aqui ó O que você tem que fazer? Eu tô muito mais... Mas... Eu tô muito mais alto Que a rampa aqui ó Tá? Lança reta Tá? O mais perto possível da máquina Não deixa muito lão Deixa reta aqui ó Tô bem mais alto Que é uma rampa Aqui tá? Tô bem mais alto Beleza? Bem mais alto Que é a rampa Aí o que que acontece? Você deixa aqui Porque aqui você ainda vai ter Já tem aqui ó Você deixando aqui Nessa posição aqui Nem muito pra cá Nem muito pra lá Nem muito Ah 95 graus mais ou menos Entendeu? Que aí você vai ter como fazer isso ó Depois se precisar Vai ter como você puxar mais um pouco Por caso Mas se você coloca aqui ó Você bota a concha ali na frente Que nem eu já vi O cara vai desencarretar a máquina Estica o braço todo Essa parte aqui todinha E a máquina fica ali É... O braço fica puxando a máquina Principalmente na quina aqui ó Você vai descer aqui Tira aqui pelo meu punho aqui Que você vai ver Quando você vem aqui Na carreta Vem aqui, vem aqui, vem aqui Quando você tá aqui na quininha aqui Aí a máquina fica na quina E começa a balançar Quando o cara é meio Já é acostumado Ele tem uma manhãzinha Então dá uma andadinha Beleza Mas você que não tem muito costume Coloca a lança lá na frente Não tem costume O que é que acontece? Quando a máquina tá aqui Na quininha aqui ó Aí ela começa a fazer isso Porque Essa parte aqui Vai tá lá na frente E vai tá pesando Então ela vai ficar balançando aqui Certo? A máquina vai ficar Vai ficar sem estabilidade Aqui na quina O que que pode acontecer? Pode acontecer da máquina rodar Eu já vi vários usados Desse jeito aí Tá certo? Então você quando for colocar aí Coloca aqui ó Tá? Deixando essa distância aqui Certo? Deixando a distância aqui assim ó Porque aí você tem mobilidade Da lança Você pode até botar mais pra frente Depois Você pode fazer isso Você pode fazer isso Tá certo? Pode colocar na frente Mas se você coloca primeiro Você coloca aqui ó Tá? Isso é pra descer de qualquer lugar Qualquer uma altura que você tiver Que você for descer Deixa desse jeito aqui Não estica a lança lá pra frente não Pra não perder estabilidade Na hora de você descer Porque se fica aqui ó Tá? Fica aqui Se a lança fica desse jeito aqui Você vai Senhora Se você quiser você botar pra frente Se você precisar Né? E se ela já estiver aqui Você perdeu Né? Você perdeu Se você perdeu aqui E ela vai ficar aqui ó Ó Como ela fica Como ela fica ó Como ela fica com o peso todo na frente Se eu tiver numa quina Deixa eu colocar a máquina mais pra cá Ó Ó Ó Ó Ó Ó como ela fica balançando Ó Ó Ó Certo? Isso é pior na carreta Porque é tudo ferro Tá certo? Então coloca assim ó Pra descer Coloca assim ó Certo? Coloca mais perto Que você puder E vai descendo Tá? Na hora que você for descendo Você vai empurrando Você coloca Não coloca pico Tá certo? Nunca coloque assim ó Pra descer de carreta Não coloca assim ó Tá? No chão Coloca a coxa assim Que é pra lá Pra você deslizar com ela Na hora que você descer da carreta Você vai aqui ó E vai deslizando com ela E aí você pode fazer isso Ou isso Tá? Pra frente Pra estabilizar alguma coisa Se você precisar Mas nunca coloca lá na frente não Eu tô aqui ó Já aqui Tô quase no jeito Não descer numa carreta aqui ó Não derrotou aqui Deixei até a porta aberta Então deixa aqui ó Porque você vai ter mobilidade Pra máquina Pra lança né Pra estabilizar a máquina Tá? Você deixa aqui ó Nessa posição aqui ó Reta a lança mais ou menos E aí se você precisar Você coloca pra frente Tá certo? Coloca pra frente e vai descendo assim ó Não coloca assim não Tá? Porque pode enganchar aí Na hora de você descer Aí a máquina desce E a lança vem pra cá Tá? A máquina vai descer Se ela Por exemplo Na hora que você for descer aqui ó Tá? Você coloca aqui ó Principalmente quando é em lugar Que tem pistas Essas coisas assim E ó É barro Você coloca assim Na hora que você for descer Aí a lança não vai Certo? Porque tá cravado ali Ou a concha não vai Não dá aquela delisada Igual eu fiz aqui né Assim né Não faz isso Aí o que acontece aqui A máquina pode tender A descer da rampa De uma vez aqui Escorregar da rampa O que é que vai acontecer? Porque tá pegado ali Que ela tá pega ali Ela tá pega ali O que é que vai acontecer? A lança vai vir pra cá Que ela não vai aguentar o peso Tá? Ela não vai aguentar o peso A tendência dela é fazer isso ó Pra cá ó Pra cá Pra trás Aí você fica sem estabilidade Ela fica com a lança assim ó Tá? Ela fechou lá toda Você fica sem estabilidade aqui Beleza? Então não faz isso não Tá? Coloca do jeito que eu falei Não coloca ela em pé não Coloca ela arrastando Pra ela ter deslize Pra você movimentar E outra coisa Dá um apoio melhor né? Dá um apoio melhor Beleza? Então um abraço aí pra vocês aí Prestem atenção nessas dicasinhas pequenas Que na hora de ser uma carreira De ser uma rampa Que o vinho Muita gente acha ruim subir Mas o perigo mesmo é mais descer Eu acho Tá certo? Porque na hora que descer O cara quer ser mais rápido Também ali bem Aí de repente Dá uma vacilada na rampa Ali você consegue derrubar com a marca Beleza? Então é aqui ó Minhas terras é por aqui Eu vou virar aqui pra vocês verem Pessoal diz que Pensa que no Nordeste não tem Isso não tem água não né? Só a minha cidade ali ó Acho que não vai dar pra ficar meio Coisado por causa do sol que tá aqui Mas é ali ó Tá? A cidade é por aqui Eu não moro nessa parte não Ali é a igreja ó Igreja Matriz ali Igreja Matriz Aqui a gente tem uma Uma usina né? Ali ó Uma usina Uma usina de açúcar né? De fazer açúcar De açúcar não De fazer açúcar A usina Caeté Ela tá meio ruim aqui Por causa do Deixa eu botar a mão aqui A usina Caeté aqui Tá? Aí do lado ali Do outro lado ali Passa a BR-101 Beleza? Aí eu moro Eu moro na verdade Eu moro ali em cima Tá vendo aquela Aquela antena lá em cima Ó ali ó Aquela antena ali ó Eu moro Eu moro por ali Até a hora de dar uma embaçada aqui Ali ó Eu moro naquela parte de cima Aqui são duas A cidade daqui são em duas partes Aqui tem essa mata né? Aí eu moro na parte de cima Que tem A parte de cima já tá bem maior Que é aqui embaixo Que é essa parte de baixo Beleza? E esse rio aqui Esse rio aqui Esse rio aqui É o rio São Miguel Aqui ó Tá? É o rio São Miguel Ele vai aqui Ele passa lá dentro da cidade Ele passa dentro da cidade ali Beirando né? Aí da usina pra cidade aqui Não dá 500 metros Não é o quilômetro não 500 metros Beleza? Então fiquem com Deus aí Tô trabalhando pertinho de casa né? Que minha região é uma região boa Cheia de mata né? Região boa aqui do Nordeste Beleza? Então um abraço pra vocês aí Fiquem com Deus Tá certo? Qualquer coisa Tamo por aqui Viu? Deus abençoe vocês Presta atenção nas dicas Um abraço aí Tchau 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 Tchau